Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em Tapes, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 3102-4464 ou 99979-5738. A Prefeitura de Tapes informou na manhã desta quarta-feira, 8 de novembro, que a ação solidária que seria realizada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde nesta quinta-feira, 9 de novembro, será transferida devido à chuva. Até o momento, a Prefeitura não divulgou a nova data para o evento. O projeto irá proporcionar para a população tapense diversos serviços de saúde e beleza, com atendimentos para atualização e cadastro do Bolsa Família, cortes de cabelo, medição de pressão e dosagem do nível de glicemia, realização de testes rápidos, além da participação de psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que estarão à disposição da população.